Pessoal, gravando um vídeo rápido aqui, atualização das enxertinhas de videira com furadeira. Aqui olha, já começou a dar resultado. Então, esse aqui é o cavalo 572, foram três cavalos do 572 que a gente fez o teste aqui, com enxertinha por broca, utilizando uma furadeira. Esse tipo de enxertinha eu tinha visto num vídeo russo, então achei interessante e fizemos o teste. Aqui olha, eu fiz três enxertos que eu cortei um pouco das brotações pra não tirar a força do enxerto, mas pra estar ajudando a puxar pelo menos a seiva. Esse aqui ainda não brotou, esse aqui já começou a brotar, aqui embaixo temos outro brotando, e tudo dessa forma. A gente pegou a bitola, como a gente mostrou no outro vídeo, deixar aí pra quem não assistiu. Eu vou ver exatamente quando que a gente fez o enxerto, mas eu acho que logo, logo vai fazer dois meses. Eu acho que tá quase virando dois meses, se não me engano foi início de agosto que a gente fez a enxertinha, e hoje já tá quase no final de setembro, tá? Então olha, esse aqui foram três enxertos, dois aqui já estão brotando, agora eu vou mostrar um outro mais lá pra baixo. Aproveitando, mostrando aqui a pira d'água, esse ano ela floreou bem, vamos ver, né, se vai segurar a maior parte aqui dos frutos. Esse outro aqui é o segundo, eu falei que era três cavalos, são quatro, tá? Aqui ainda não brotou, mas eu tinha cortado aqui a lateral do enxerto, né, pra ver a casca que tá verde. Então aqui são mais três. e ainda não brotou. Aqui é aquele que a gente mostrou, né, no vídeo anterior, fazendo os furos, né. Andei cortando também a lateral de alguns, estão verdes. Esse aqui de trás secou, mas a broca aqui não tinha coincidido, tá? Então pode ser isso daí. Ficou meio meio largo, né, o bambu ali, então não pegou. Mas eles estão verdes ainda, tá? Algumas aqui estão querendo começar a brotar. Aqui enxomar um pouquinho. Esse daqui já tá brotando, olha. Esse cavalo que é esse que é o primeiro que tá brotando. Vamos ver, né, se vai pegar, mas como eu falei, eu já tinha visto aqui, né, feito um corte em cada um pra ver se tava verde. Estão verdes. Então, pelo, né, quase dois meses aí, tá sendo alimentado, né? A ceiba tá puindo aqui e tá alimentando os enxertos. Agora vamos procurar um outro. Aqui, olha, muscadinho. Isso aqui é da cor bronze. Começando a brotar. Ali a gente tem um outro pé que tá brotando mais rápido. Deixa eu mostrar lá. Esse daqui é o outro também da bronze. Tá vindo já uns cachinhos. O cachinho da muscadinho é bem ralo, tá? Não é muito grande, não. Mas aqui, ó, vem aqui na ponta. Tá vindo os cachos. Ver se eu consigo pegar um outro aqui com mais detalhe. Aqui, ó. Vem que tá o meu dedão aqui, ó. Polegar, ó. Bem leve. Então tá brotando. Aqui, ó, o outro cachinho. Tá vindo. Então, a brotação tá uniforme. Aqui embaixo tá começando a brotar. Então a gente fez uma curva aqui, ó. E as gelas aqui estão começando a inchar. então tá vindo. Vamos ver como é que vai ser a produção, né? Esse ano. Ano passado deu poucos cachos, mas tá ok. Aqui, nossas bugias se alimentando com a escassez. Tá muito seco aqui no estado de São Paulo. A gente tá tendo que fazer alimentação externa aí, né? Um reforço pra ajudar elas. É, vim a comprar de chuva e ajudar. Aqui eu vi que secou um. E foi esse daqui. Só que aqui, ó. Bom, aqui começou a inchar. Aqui tinha brotado já. Só que no outro dia que eu fui ver, quer dizer, uma semana depois que eu fui ver, alguma coisa, algum inseto cortou. Aí eu vi que tava vindo uma outra gema mais abaixo. Então eu deixei. Então, olha. Tá vindo. Então, esse aqui também é o outro 572. Então são quatro cavalos que a gente fez o teste. Então, até o momento, quatro enxertos estão brotando. Então, essa é a atualização e conforme for brotando a gente vai gravando os vídeos. Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário e até a próxima.